Fala galera, beleza? Eu aqui outra vez e hoje galera, eu estou aqui novamente com o PS2013 e agora eu vou mostrar o pior jogador PSG pra vocês galera, se liga aí. Cristiano Ronaldo com suas fintas, chutou, bateu na canela do Malu, aí o cara chutou, bateu no parceiro dele e foi um gol galera. Então galera, obrigado por ter assistido esse vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha se você gostou, falou! Espera aí que eu vou mostrar um pouco da casa aqui ó, olha lá, essa galera do canal, esse aqui é um que está de penetra aí. Falou galera, obrigado pelo vídeo!